Sejam todos bem-vindos ao Ancap News. Este é o quarto episódio do especial Ideias Reticais. No episódio de hoje, a treta entre o Rafael Lima e o Nando Moura. Essa treta ocorreu entre final de 2015 e 2016. Foi separada por dois momentos. A terceira treta ocorreu em relação ao Bitcoin, mas talvez fique para um próximo vídeo. O conteúdo da treta basicamente se resume aos conservadores versus libertários. A filosofia conservadora versus a filosofia libertária. Ou também aos princípios conservadores versus os princípios libertários. Os vídeos originais somam mais de três horas de duração. Este é um compilado de uma hora e quarenta minutos, onde eu coloco e aproximo as argumentações de ambos os envolvidos. O link com os vídeos originais e na ordem estará disponível na descrição. Se possível, compartilhe com o grupo, seu grupo de estudo, com o pessoal que você tem acesso, para que este vídeo tenha um alcance maior, já que deu bastante trabalho para fazer o compilado dele. Inclusive, eu tentei deixar ele um pouco mais leve, já que ele é um vídeo longo, para que dê para assistir tranquilamente. Então, pipoquinha na mão e vamos para o debate. Qual é a diferença entre um conservador e um libertário? À primeira vista, os dois se parecem muito, porque tem uma verdadeira aversão à esquerda, uma ojeriza à esquerda. Mas quando você analisa em um escopo mais detalhado, as diferenças entre um e outro começam a aparecer. E é muito importante que você saiba definir essas diferenças a partir do momento que você escolhe qual é o seu viés político e qual é a sua visão de mundo. Olá a vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael e vamos conversar sobre um vídeo que o Nando Moura fez mais ou menos recentemente sobre conservadorismo contra o libertarianismo, os valores do conservadorismo. E uma informação que faltou no vídeo dele, que eu acho que levou ele a fazer esse vídeo, e eu não acho que foi um erro que foi canalista, eu acho que foi de fato uma falta dessa informação. Acontece que os conservadores, eles acreditam que existem valores atemporais, valores humanos atemporais, que devem ser preservados acima de qualquer mudança histórica ou qualquer mudança de mercado. Para o libertário, a única coisa que interessa é a liberdade total do ser humano. Faltou uma coisinha ali, e ele fala de valores atemporais. Ele fala que o conservadorismo tem valores atemporais. Pois bem, o libertarianismo também. Vamos falar de valores atemporais. Porque o que seriam esses valores atemporais? Seriam verdades, valores, seriam coisas, ideias, independentes do tempo. Não importa onde, não importa quanto, não importa o que as pessoas pensem, aquilo é uma verdade, goste você ou não. E o libertarianismo tem eles igualmente. O liberalismo, o anarcocapitalismo, tem esses valores fundamentais absolutamente. Então vamos falar deles. E se a gente vai falar de valores atemporais, nós como humanos vamos falar de valores atemporais para humanos. Então, qual seria o valor atemporal mais absolutamente fundamental, mais básico, mais inquestionável? A pedra em cima de onde a gente vai construir qualquer filosofia. E o valor atemporal que seria esse, seria a humanidade. Seria você ser um ser humano. Porque se nós como humanos vamos discutir os valores atemporais de humanos, a gente antes tem que estabelecer humanos. É o absoluto mínimo. E o que isso significa? De você dizer, eu sou um ser humano, você é um ser humano, e agora vamos conversar, agora vamos estabelecer, vamos filosofar. O mínimo que isso declara é que eu sou dono de mim mesmo e você é dono de você mesmo. Que eu sou um ser humano, dono de mim mesmo, da minha pessoa, das minhas possibilidades, das minhas escolhas. Isso é propriedade minha como um ser humano. E você das suas. E no momento em que eu tomo isso de você, que eu tomo a sua propriedade, que eu tomo as suas escolhas, que eu privo você da oportunidade de ser você, eu estou privando você da sua humanidade. E é por isso que o libertarianismo é absolutamente intolerante com a escravidão. É uma coisa absolutamente inaceitável. Porque a escravidão é uma infração desse valor atemporal mais absolutamente básico. É você negar a alguém a possibilidade de ser. Não, você não vai ser o que você quer. Você não vai existir, você não vai fazer. Eu vou lhe ordenar. Por exemplo, a gente sabe que uma menina de 12 anos vai chegar no armário da mamãe e vai tentar se vestir como uma mulher. Tentar passar batom e tudo mais. A gente sabe que um menino na idade de 8, 7 anos vai querer brincar de bonecos de ação. Então, o ser humano não é um indivíduo completamente livre. Ou com o livre-arbítrio absoluto. Algumas coisas são pré-determinadas pela própria existência. Então, vamos ver, por exemplo, a situação da legalização das drogas. O conservador acredita que em algum momento o ser humano pode cair. Ele vai fazer uma besteira em algum momento da vida dele. Certo? E pode recorrer à droga. Essa droga vai o aprisionar e não liberar, não libertar o ser humano. Então, em um momento de besteira, vai lá um adolescente e resolve fumar maconha. Eu fumo maconha que mel. Maconha que mel. O que acontece? Não maconha, mas pode ser uma droga muito mais pesada, uma droga sintética, heroína ou crack. Uma droga com alto poder de viciar. Essa droga vai aprisionar esse indivíduo. E como nós já temos uma literatura muito extensa dos danos que as drogas sintéticas liberadas poderiam ocasionar em uma sociedade. Você tem, por exemplo, a guerra do ópio na China e uma literatura imensa a respeito disso. O conservador diz, não. Primeiro, os valores atemporais que dignificam o ser humano precisam ser preservados. Acima do mercado e acima da evolução histórica, esses valores devem contar na balança. E o libertário simplesmente não pensa assim. Ah, libera as drogas, é o mercado que vai decidir. Você faz o que você quiser do seu corpo. Impedindo que ele exerça totalmente a resistência dele, eu estou desumanizando ele, isso é mau. E o bem seria aquilo que respeita o outro indivíduo. Aquilo que respeita o outro como humano. Porque se a gente vai falar de valores atemporais, a gente primeiro precisa existir como indivíduos. No momento em que você nega ao outro indivíduo a possibilidade dele de ser ele mesmo, de ter o que ele tem, de ser dono daquilo que ele produz, você nega também a possibilidade dele ter valores atemporais. Porque você está negando que ele é um ser humano. E isso é a fundamental base do libertarianismo. Aí é claro, tem certos comportamentos, tem certas coisas que outros humanos podem fazer que nos desagradam e que podem inclusive ser prejudiciais a esses seres humanos. Sim, é verdade. E existem decisões que esse ser humano pode tomar que vão ser extremamente prejudiciais pra ele, pras pessoas ao redor dele, pra família dele, pra todos ao redor dele. Sim, isso é verdade. Mas na medida que ele é dono dele mesmo, ele vai cometer erros que vão ser prejudiciais pra ele e pra outros. Isso vai acontecer. Ao tentar proteger ele disso, o que você está fazendo é primeiro negando a possibilidade dele ser um ser humano e segundo, infantilizando ele. E é por isso que os libertários vão aparecer, por exemplo, em defesa da liberalização das drogas. Ou sim, eu sou a favor da liberalização das drogas e eu sou contra o uso das drogas. Não tem nenhuma vantagem nisso. Eu não vejo nenhuma vantagem nisso. Assim como eu não vejo nenhuma vantagem em vários comportamentos. Em escolhas de profissões, em escolhas de vida, em escolhas românticas. Eu não vejo vantagem em várias coisas. Porém, eu não me visto de um ditador ou de um guia das outras pessoas não convidado. Na medida que elas vêm e me procuram o meu conselho e pedem a minha informação, eu dou essa informação e eu posso até falar, ó, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso aqui. Mas eu não posso invadir a humanidade dela pra me apropriar disso e forçar ela a viver alguma coisa. Porque isso seria o equivalente moral e escravidão. E isso um libertário define como mal. Sim, pessoas vão tomar decisões ruins. E isso é a possibilidade delas. A questão, a variação delas é de, digamos assim, potência. O quão más elas são, o quão evidentemente más elas são. Mas, ao reconhecer que o outro é um humano e eu reconhecer que eu sou um humano, eu reconheço também que eu não tenho o conhecimento total. E mesmo se eu tivesse, eu não posso agir em cima do outro por uma ignorância dele. Eu não posso falar, você é burro, eu vou... Não. Você é um ser humano e eu posso te dar informação. Eu posso tentar te passar alguma motivação, alguma coisa. Mas sim, última análise, você falar, eu quero me prejudicar. Essa é a sua escolha como um humano livre. Infelizmente, pra ser coerente filosoficamente, eu tenho que te permitir, tome essa decisão ruim. Se você quiser o que você sente vontade de fazer, eu não posso, por uma questão de coerência filosófica, impedir você. Seja livre, se ferre, se é isso que você quiser. Mas, respeitamos então a humanidade das pessoas. Isso aqui é pra responder o rapazinho do Ideias Radicais. Primeiro, cara, eu gosto do seu canal, gostei de você. Dá pra perceber realmente que é um rapaz absolutamente educado, inteligentíssimo. Mas ainda é um rapaz. Eu posso ver atrás de você lá a bandeira do Nightwish. Ainda é um rapaz. Então, você acredita que eu confundo algumas ideias? Quando, na verdade, essas ideias não estão claras pra você. Você disse que existem valores atemporais no homem. Como é possível haver valores atemporais em um ser temporal? Você só me explique isso. Os valores atemporais são transcendentes ao homem. Eu não vou explicar isso aqui, amigo, porque eu já expliquei em vários vídeos. Por favor, peçam lá pro Mar, o filósofo, explicar pra ele o que são valores atemporais. Valores que são além da subjetividade do homem. O homem só tem uma moral. No homem só reside uma moral que é subjetiva. Não existe moral objetiva no homem. E isso é exemplificado, explícito em todo o curso da humanidade. Então, privar da humanidade é negar a possibilidade de ser um ser humano? Não, amigo, é negar ao homem agir como um animal. Você entende o que é o conservadorismo? É negar o homem de agir como um animal. Por isso que dizem que o libertarianismo, ele na realidade é mais uma ferramenta para o socialismo. Compreende isso? Porque a partir do momento em que a sociedade adota absolutamente o anarcocapitalismo, o libertarianismo, tudo foge do controle. E é muito fácil aparecer um salvador da pátria depois dizendo Eu tenho a solução para o mundo. Imagina a seguinte situação. O maestro boquete vai para um poteiro. Aí chega lá no poteiro. As putas, quando vem o maestro boquete, saem tudo correndo. É, o maestro boquete chegou. Está tudo lá coado as putas em um canto. E aí chega o cafetão do bordel e diz para as putas Vocês têm aqui um contrato comigo. Vocês têm que dar para o maestro boquete também. Quem está sendo humano? Aquele que simplesmente enxerga uma condição de mercado ali? Ou aquele que enxerga que aquelas putas estão sendo coagidas a agir de uma maneira animalesca, sub-humana? Quem é que está? Então, aí você diz Se não, você nega a humanidade da pessoa. Se a pessoa quer se prejudicar, deixe a pessoa se prejudicar. Isso se aplica quando você observa terceiros. Você ainda é muito novo. Imagine a sua filha chegando. Papai, hoje eu vou dar o cu, porque eu vou ser puta. Oh, oh, oh. É, minha filha, acho bom você ser puta, porque senão eu estou negando a sua humanidade. Vai ser puta, minha filha. Baby, oh. Papai, hoje eu vou cheirar a cocaína pra caralho na sua frente, no seu pobre. É, se eu não deixasse, eu estaria negando a minha humanidade. Se você ler o Mises. Se você ver o Lahrmann. Se você ler o Lahrmann. Ludwig von Lahrmann. Se você ver o Juan Rolo. Que são autores fantásticos do liberalismo. Você vai ver que eles não chegam ao extremo que você está chegando agora. Eles são extremamente importantes. Eu uso eles aqui como referência. São extremamente importantes. Mas eles não chegam ao extremo que você está querendo propor. Não existe filosofia por cima do mercado. No conservadorismo, o Estado de Direito proporciona o livre mercado. No libertarianismo, que é o que você prega. O livre mercado produz o Estado de Direito que gera a ruptura, que gera o caos, que gera a destruição absoluta da civilização. E é por isso que chamam vocês de ferramentas para o comunismo. Você entende isso, garoto? Eu espero que você entenda. Porque nós não podemos perder você. Você é extremamente inteligente. Você é extremamente capaz. Por favor, compreenda aquilo que eu estou dizendo aqui. Depois você vai procurar diversos... William Lane Craig faz um debate muito interessante com o Sam Harris. A respeito de moral objetiva e moral subjetiva. É necessário que você entenda essas duas coisas. Moral objetiva e moral subjetiva. William Lane Craig versus Sam Harris. Assista inteiro. Nos primeiros 20 minutos, William Lane Craig destrói a argumentação do Sam Harris. Você precisa compreender que não existe moral objetiva no homem. No homem reside a subjetividade. Não existem valores atemporais intrínsecos ao homem. Você entende isso? Por exemplo, em uma tribo primitiva poderia ser um valor pegar a criança recém-nascida, pisotear ela num buraco e depois oferecer a determinado Deus. Esses valores são atemporais? Não existe valor atemporal no homem. Que coisa mais linda e emocionante é essa campanha da VIVO a respeito da internet. As pessoas estão tão felizes, as crianças brincando na chuva, bebendo chuva. É uma coisa maravilhosa. Essa empresa canalha é quem encabeça a limitação da internet fixa. Essa internet que você usa em casa. O vídeo aqui tem mais de 260 mil dislikes. As pessoas não são idiotas, né? Mas eu acho engraçado que os maiores canalhas aqui do YouTube, eles sempre encabeçaram o marco civil na internet. Sempre fizeram propaganda dele. PT Porqueira, Cauê Maconhora. Você bota aí no marco civil, senão eles vão reduzir sua internet. O que eles fizeram com a sua internet? Reduziram assim mesmo. Esses são os maiores canalhas daqui. E agora vai lá, Cauê Maconhora. Nós vamos pra rua agora, meu. Chega de fazer carne muito louca. Chega de fumar uma maconhinha em casa, meu. Agora nós temos que ir pra rua e protestar contra a internet sendo limitada, meu. Agora adianta, né? Agora tem que ir pra rua. Viado, baleia, tetuda do caralho. Nós avisamos aqui. Cansamos de avisar. Que empresas de telefonia que oferecem um serviço merda. Porque quando você contrata vivo por 10 megas, você recebe 1. Recebe 10% do que contratou. Quem oferece um serviço merda não poderia concorrer na TV por assinatura. TV a cabo. Libera essa merda, meu. Libera essa merda logo, meu. Tá aí o que que deu. Essas mesmas empresas, sendo prejudicadas na venda de TV por assinatura, né? Porque fica mais barato pagar uma Netflix ou assistir vídeos online pela internet. Agora querem limitar a internet pra poder continuar com o faturamento alto. Mas nós avisamos. E os libertários. Você só fala bosta, meu. Você só fala bosta, meu. Você é um merda. Olá a vocês. Seja bem-vindo ao Ideias Radicais. O meu nome é Rafael Lima. E recentemente o Nando Moura falou no vídeo dele sobre internet. Agora com essa internet possivelmente limitada. Anatel, todo esse debate. Ele falou algumas coisas sobre libertarianismo, livre mercado e regulamentação que são completamente erradas, demonstravelmente falsas e um divórcio completo da realidade. Simplesmente tudo que ele falou no assunto tá errado. Então vamos corrigir isso porque não dá pra deixar um cara de meio milhão de inscritos falar isso e ficar sem resposta. É uma coisa um pouco complicada. Isso. Sobre o debate da regulamentação, o que que libertários como eu querem? O fim da Anatel fecha, deixa de existir, cancela, demite todo mundo. E a liberação do livre mercado desregulamenta tudo. Você vai ter um monte de concorrentes. Você vai ter empresas internacionais entrando. O preço vai baixar e o serviço vai melhorar. A Anatel soltou agora uma liminar que pretende regular isso. Mas não é para impedir que eles limitem a internet fixa. A liminar serve somente para especificar algumas regras pra isso. Isso já vale. A sua internet ainda não foi limitada porque você tem um plano antigo. Mas ela será limitada em dezembro desse ano. E a liminar travando esse processo simplesmente pede para que as operadoras detalhem quanto foi usado, quantos megas foi usado, etc. E avisem um pouco antes de cortarem a sua franquia. É para isso que serve. Agora, o que nós devemos fazer é, claro, nos protestar. Você tem que ir em todos esses vagabundos, desses youtuber stints, como Christian Figueiredo, o caralho a quatro, que fazem propagandas para essas empresas. E você vai lá e começa a bombardear o caro. Oh, bicho, você tem que se manifestar, tem que se manifestar, tem que se manifestar. Então é necessário uma mobilização em âmbito nacional e fazer pressão com o seu deputado, aquele deputado que você elegeu. Eu sei quem eu elegi. E você, seu merda? Aposto que nem isso você sabe. Você nem sabe qual é o deputado que você colocou lá. Agora, o meu deputado está brigando. Veja só. Fala, pessoal. Muita gente tem me demandado e demoldado outros parlamentares aqui na casa com relação a essa restrição da Anatel, com relação ao banco, ao pacote de internet, que principalmente afeta os smartphones e limita o acesso à internet. Eu tenho uma PEC feita aqui para colocar o acesso à internet no artigo 5º da nossa Constituição, para que não haja dúvida de que a internet tem que ter acesso livre. E o deputado JHC recentemente criou uma frente que ele vai falar um pouquinho para vocês também. Pois é, gente. Nós estamos com a frente parlamentar pela internet sem limites. Então a internet como um direito de todos. Hoje, cada vez mais, tem democratizado o acesso à informação e nós não podemos deixar que o Estado possa burocratizar ainda mais, aumentar a carga tributária e, portanto, favorecer as empresas em detrimento de nós, consumidores. O que nós queremos é ter uma internet de qualidade, uma internet livre e que possa atender a todos nós brasileiros. Portanto, esses pacotes de dados que têm ferido os consumidores, essa tentativa de limitar, por exemplo, o YouTube, o Netflix, os pacotes de dados de vídeo, é isso que nós vamos combater para que vocês continuem a ter uma internet de qualidade no nosso país. Pessoal, está atento aqui, está estudando medidas judiciais para ver se a gente consegue melhorar essa situação. Tá ok? Forte abraço a todo mundo aí. Capitalismo é quando as empresas começam a competir por um menor preço e por um melhor produto. Isso é capitalismo. Quando elas começam a se unir em um monopólio, não é mais capitalismo. Ou quando elas começam a arquitetar um cartel. Isso não é mais capitalismo. Mas todo o capitalismo leva a isso. Portanto, são necessários dispositivos de controle. E todo conservador sabe disso. Mas os neoliberais, é meu, que dispositivo de controle, meu, o mercado se autorregula, meu, que o quê? Agora estão chorando para ter um dispositivo de controle, não é? O conservador sempre sabe disso, mas eu levo cuspida na cara aqui todo dia. Ah, você é um idiota, você só fala merda. O melhor argumento que esses filhos da puta têm é você só fala merda. É. O contra-argumento dele a isso é que se você tiver um livre mercado, se você tem aquele que falar ah, o capitalismo de livre mercado e tal, se você tem a coisa desregulamentada, você vai ter uma tendência a cartéis e monopólios e por isso você precisa de instituições governamentais que vão regulamentar o mercado, que vão prevenir, que vão impedir esses cartéis e monopólios de surgir e ferrar todo mundo. Fica então o meu desafio. Aponte uma instância, uma ocasião na história onde a gente teve um cartel ou monopólio em condições de liberdade de mercado. Ele não pode ter tido a ajuda do governo, ele não pode ter usado uma agência governamental para conseguir controle, para subir preços, para ferrar seus concorrentes. Não. Em condições de livre mercado, em condições de pouca interferência governamental, um cartel ou monopólio durou por tanto tempo que ele conseguiu ter lucro. Porque o cara pode comprar, digamos, comprar todos os concorrentes, isso vai ser caro pra caramba, aí depois ele controlou isso por tanto tempo que deu lucro no fim das contas. Eu não sei se vão... Desculpa, eu não consigo pensar... Porque isso é uma acusação frequentemente jogada ao vento como se fosse uma obviedade, assim, tão besta que não vale a pena discutir, mas infelizmente não conseguem erguer um único exemplo. Não tem um único exemplo. Você pode até pensar, por exemplo, no monopólio da YKK, que produz zíperes, e talvez uma coisa em diamantes depende de como você avalia, mas é só pra joias e não pra ferramentas, porque sim, tem diamante pra ferramentas, é diamante sintético, deve ser usado pra serras, enfim, não é relevante isso. Não tem. E eu sei que você deve estar pensando em alguns exemplos, especialmente o Rockefeller, mas eu quero abordar isso depois no vídeo. Mas antes vamos falar de uma coisa. O que que acontece se você tem um livre mercado, aí, então, você deslivra ele, você controla esse livre mercado através de instituições governamentais que controlam esse livre mercado. Você vai acabar com uma corporatocracia e você vai acabar com uma plutocracia. E isso é demonstrável também pela história do mundo inteiro. E é isso que acontece. Então você vai ter corporações regulamentando o mercado, reduzindo a concorrência, e daí você tem uma plutocracia, que é um governo dos ricos. Porque os ricos conseguem usar o governo pra eliminar a concorrência e se manterem ricos, eliminar o livre mercado, porque o livre mercado é uma máquina de reforçar e punir. Você tá fazendo uma coisa boa, legal, então, ó, agora você vai ser rico. Ah, o teu negócio agora não funciona, você não se adaptou, você fez alguma coisa errada, você não tá mais fornecendo com a população, que é bom, você não vai ser mais rico. Eles conseguem eliminar os dois mecanismos, o de ascensão, evitando nova concorrência, e o de rebaixamento, assim, evitando que eles caiam. E quando você tiver uma agência de regulamentação, esse é o caminho natural. Agora, exemplos históricos. Pra você ter uma noção de como algumas coisas aconteceram. O Rockefeller é um puto exemplo, o Standard Oil. Muitas pessoas pensam, não, mas ele é um exemplo de cartel. É por causa dele que... Não, foi só uma disputa política. Seguinte, isso tá no Caso contra o Fed, que é um livro do Rothbard, eu vou colocar na descrição, vai ter várias citações lá nas descrições pra vocês. O Eduardo Bolsonaro já tem dado declarações muito a favor de livre-mercado e eu queria ver uma posição dele. E aí, você é a favor da Anatel? Só pra você ter uma noção. O cara já tá estudando Mises. E já, esperançosamente, ele vai chegar muito em breve à conclusão que isso aí tudo tem que deixar de existir. É isso. Ok? A Anatel deveria deixar de existir, simplesmente, ele não ajuda ninguém. O que a gente precisa é do livre-mercado. E quer um exemplo? Romênia. O que a Romênia fez? Eles tinham uma ditadura comunista lá. Aí, no Natal, eles fuzilaram os ditadores, liberaram o mercado e, conforme a internet começou a aparecer a partir do ano 2000, você começou a ter pessoas pequenas criando internet, empresários pequenos. Ah, em algumas quadras, pra essas ruas aqui, pra essa vizinhança aqui, pra fazendo coisinhas pequenas, assim. Coisas que aqui no Brasil você jamais conseguiria fazer com a Anatel pisando em cima. Certo? Começaram a fazer isso, começaram a espalhar a internet e hoje você tem um plano de 1 giga, eles vendem isso, 1 giga por segundo a 18 euros por mês. Isso existe. A Romênia tem uma das melhores internets do mundo, é baratíssima, pouquíssimo regulamentada, funciona perfeitamente, é uma das melhores internets do mundo. Por quê? Porque não deu tempo do governo chegar lá e regulamentar. Eles estão começando a acordar pra isso, mas, por enquanto, funciona. Eu sou responsável por aquilo que eu digo, não por aquilo que você entendeu. No vídeo a respeito da limitação dos dados na internet, eu disse que a Anatel visa regulamentar como as operadoras vão lesar os usuários, você. Eu não disse que ela era boazinha, eu não disse que precisava ter mais Anatel, eu não disse que ela seria o dispositivo de controle. Ou eu disse isso, eu não sou responsável por aquilo que você entendeu. Ai, ai, Nando Moura. Eu sou responsável pelo que eu falo, você é responsável pelo que você fala, mas você é também responsável se você não entende o que você está falando. Ok? Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Seja bem-vindo a Ideias Radicais, o meu nome é Rafael Lima, um canal sobre anarcocapitalismo. Vamos responder todos os pontos dele no vídeo e todos os pontos depois da mega parte do Olavo que ele coloca depois. Espero que dê um vídeo não muito longo, mas é muito fácil falar a coisa errada e é muito difícil e extenso responder isso completamente sem deixar um espaço para dúvida. Então, desculpa se o vídeo fica longo. O que você falou? Eu até anotei. Mas todo o capitalismo leva a isso, uma situação de monopólio, de cartel. Portanto, são necessários dispositivos de controle. Tudo bem. Qual foi a minha resposta? Bom, esses dispositivos de controle são parte do Estado e esses dispositivos de controle serão comprados, serão corrompidos, serão cooptados por empresários corruptos e esses dois vão se juntar para reduzir o mercado, reduzir a competição, reduzir a qualidade de serviço e subir o preço. Por quê? Porque uma vez que você tem esse dispositivo de controle, esse dispositivo de controle é um dispositivo político, é uma pessoa, é uma instituição, que pode ter rolado uma confusão de eu ter falado de uma instituição, de um organismo estatal, de alguma coisa assim. O dispositivo de controle é a própria lei que deve impedir cartéis, monopólios, seja de qualquer tipo. Como o Eduardo Bolsonaro está fazendo com o artigo 5º da Constituição. A internet é acesso à informação, portanto, é constitucional que ela não seja limitada a quem pode pagar. Mas você entendeu diferente não é, garotinho? E aí vai fazer um vídeo de 20 minutos a respeito das empresas regulando lá 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 lá. Pois bem, se você tem uma lei, porque ele falou, tem que ser uma lei para regulamentar isso. Eu não estou falando que tem que ser uma instituição governamental, uma organização, uma Anatel. Tem que ser só uma lei. Bom, então eu convido, está lá um link na descrição para vocês procurarem a Lei 9472 de 1997, que é uma lei que regulamenta a Anatel. Porque não basta só você passar uma lei. Eu ainda vou também responder o negócio do Bolsonaro de colocar o negócio lá como direito, que é uma ideia loucamente ruim. Mas não basta você só colocar uma lei. Se passa uma lei lá, bom, quem que fiscaliza? Quem que vai fazer valer essa lei? Quem que vai inspecionar? Quem que vai punir? Quem que vai fazer valer? Você vai ter a Constituição com uma capinha voando por aí socando empresas malvadas? Não vai dar certo. Você vai ter que criar um corpo dentro do Estado, seja uma Anatel, seja uma instituição, seja um comitê de Senado, seja um comitê da Câmara, seja algum cara, alguém, vai ter que fisicamente dentro do Estado ser a pessoa que vai regulamentar isso. Por isso que a Lei 9472 de 1997, que é uma lei para proteger, é uma insanidade aquela lei, você vai lendo assim, você chega no parágrafo, você chega no artigo 2, você leu os primeiros cinco pontos, você vai dar risada. Só lá. Você vai ter que ter alguém regulamentando, você vai ter que ter alguém olhando ali, e esse cara vai ser comprado. Se você tem uma lei, se você tem uma regulamentação estatal, ela vai ser comprada, ela vai ser cooptada, ela vai virar uma corporatocracia, ela vai virar uma plutocracia, que é exatamente o que a gente vê. Tem uma lei regulamentando aí, deu errado. E esse é o caminho natural da regulamentação estatal, ser cooptada. não importa como, não importa o jeito ou o método que o Estado, que o governo, tente regulamentar alguma coisa, vai existir um incentivo pra comprar essa regulamentação, pra comprar quem faz, pra comprar o legislativo ou o executivo, pagar o cara de qualquer meio possível, pra que seja mais conveniente pras empresas. Por quê? Porque o Estado serve pra isso. Mas por que que vai acontecer essa cooptação? Por que que a lei vai ser corrompida pro lado de quem quer ganhar dinheiro? Porque é pra isso que existe o Estado. Essa é a função natural, esse é o motivo por que o Estado existe. Pra pessoas que não trabalham e não produzem se aproveitarem, poderem espolhar, poderem roubar, poderem mandar em gente que produz, em gente que trabalha. É pra isso que o Estado existe. Ok. Talvez ele não entenda que quando você diz que você quer uma lei, você quer isso. porque isso que é uma lei é o Estado com uma arma. Toda lei é isso. Toda lei é isso. É o Estado com uma arma te obrigando a fazer alguma coisa. Se você pede uma lei regulamentando, você tá pedindo que o Estado ameace alguém, que ele vá lá, que ele faça e esse cara pode ser comprado. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, como é que você faz pra ter 100 empresas de telefonia aqui com o cartel, com o monopólio que já existe, sendo que o investimento em infraestrutura, em antenas telefônicas, em difusão e tudo mais é multibilionário. Como é que você faz pra ter 100 empresas aqui competindo? Sem quebrar primeiro o cartel. Mas você entende que o dispositivo de controle é a Anatel? Onde é que eu falo isso no vídeo, menininho? É? É? Como é que a gente vai ter as empresas sem que o custo é muito grande, com esse cartel e tudo mais? Bom, você faz o seguinte, você corta a Anatel, tira toda a regulamentação, tira isso tudo, e daí você vai acabar com uma situação mais ou menos parecida com a Romênia, depois que eles fuzilaram os ditadores deles no Natal. Não tinha regulamentação. E na Romênia, como eu falei no outro vídeo, desculpa, ele era longo, esse aqui pelo jeito vai ser também, mas estava lá no outro vídeo. Na Romênia você teve, tinha quase nenhuma regulação na internet, porque o governo não tinha sacado isso, ele era muito desorganizado, ele estava se recompondo do zero praticamente. E quando a internet começou a ser uma coisa, você teve pequenos empreendedores fazendo algumas coisas de internet, às vezes para um bairro, às vezes para algumas cozinhas, às vezes para uma região pequena. Não precisa gastar bilhões para implantar para o país inteiro, você pode fazer uma coisa local. Se você vai abrir um mercado, você não precisa abrir a rede Walmart para dominar um país inteiro, não, você abre um mercadinho. Quer outro exemplo ainda melhor? Somália. Sim, a Somália, o suposto anarquistão da África, tem uma internet excelente, tem um setor de comunicações muito bom, um dos melhores, mais baratos da África porque não era regulamentado. Não tinha, as empresas entraram lá e forneceram. Às vezes uma coisa pequena, às vezes uma cobertura só nessa área, tem uma história que tinha um empresário de alguns outros ramos que olhou, poxa, está faltando isso aqui, precisa fornecer, foi lá e fez alguma coisa. E vai lá, ainda resta uma massa conservadora a ideia bizarra de que é necessário que o capitalismo seja regulado para evitar o domínio de monopólios e cartéis. Você viu o que aconteceu com a bolha imobiliária lá na Espanha, não é? Eu não preciso te explicar. Agora ele cita uma coisa que eu achei assim, foi meio estranha, não sei porquê ele falou aquilo, mas enfim, foi a bolha de imóveis na Espanha. Tá bom, vamos responder isso. Você não teve uma bolha de imóveis na Espanha, você teve uma bolha de imóveis na Europa. Por que ela aconteceu? Quando que ela começa? 99. Poxa, o que mais que aconteceu em 99? A Espanha entrou na zona do euro. É, a Espanha entrou na zona do euro ali naquela época, bem quando começa a bolha. E o que é a zona do euro? É uma regulamentação estatal, entre várias coisas, do dinheiro europeu, o governo europeu fará o dinheiro e regulamentará esse dinheiro para proteger as pessoas. E, eles fizeram uma baixa de taxa de juros, você pode puxar, vou colocar no link da descrição, você pode puxar o histórico da taxa de juros europeia, ela caiu naquele período, o crédito ficou mais barato, você tinha incentivos já dentro da lei espanhola e tá de vários países para que as pessoas comprassem imóveis e não alugassem, então elas pegaram esse crédito podre mais barato do que deveria ser criado por interferência governamental e se endividaram um monte causando uma bolha imobiliária. O Estado causou uma bolha imobiliária. Nossa, que novidade! Quase que brasileiro não sabe o que é isso. eu acho engraçado que vocês pegam o livro do Mises, vocês pegam o livro do Lahrmann, do Rolo e tentam dali tirar valores filosóficos. Os próprios autores dizem não existe valores filosóficos aqui. Isso aí é para um questionamento posterior, nós estamos falando de economia. Livre mercado sim, mas é necessário que haja um livre mercado. outra coisa que ele falou, ah não, mas essas pessoas olham para o livro do Mises e tentam extrair uma filosofia. Então, deixa eu te perguntar, pergunta sincera para você, Nade Moura, você já leu Mises? Ou Rothbard? Ou algum desses autores? Porque de fato, sim, no Mises não tem filosofia, não tem um conteúdo filosófico, é uma sociologia, economia. Você pode até dizer uma psicologia, dependendo de como você interpreta a praxeologia, mas enfim. mas você pode ler a ética libertária do Rothbard, que é uma ética libertária baseada em autopropriedade. As pessoas são donas delas mesmas, elas têm propriedade. Como então elas podem interagir? Você pode ler, não era uma anarcocapitalista, mas você pode ler Enrand. Talvez não goste porque ela não era religiosa, inclusive muito pelo contrário, mas tem toda uma derivação de ética e moral ali a partir de direitos da racionalidade humana. Você pode ler Hermann Hoppe, ele tem vários livros no assunto em que ele consegue sim através da ética argumentativa derivar uma ética e uma moral a partir do simples fato que você é dono de você mesmo. Vamos falar disso mais depois na parte de Respondeu Olavo. Mas é perfeitamente possível. Mises não tem nenhuma filosofia lá dentro não. Mas outros autores têm sim e existe uma busca de moral sim dentro do anarcocapitalismo. Só que essa moral tem que ser compatível com autopropriedade. se você tem uma moral obrigatória, se você tem uma moral instituída pelo Estado sob ameaça de violência, você não tem uma moral. A Inrange diz isso. Moral tem que ser uma escolha. Fazer o bem, fazer o certo, fazer o moral, tem que ser uma escolha. Só pode ser considerado algo moral quando o indivíduo tinha a opção de ser imoral. Porque se eu abrigo você a doar 10 reais para um orfanato se não te dão um tiro na cabeça, você não doou porque você acha caridoso, você foi obrigado. Então não há nenhuma moral aí. Então uma moral só pode existir é um pré-requisito para a existência da ideia de uma ética que o indivíduo seja dono dele mesmo, que ele seja livre para agir com os outros indivíduos. E o Estado impede isso. O Estado fala não, você não é dono de você mesmo. Você não é dono da sua propriedade porque você tem que me pagar imposto sobre ela. Você não é dono de você mesmo porque eu tenho o direito de tomar a sua renda. Você não é dono de você mesmo porque eu vou regulamentar o que você pode pôr no seu corpo. Você não é dono de você mesmo porque se eu quiser eu te sequestro e ponho no exército e mando você morrer numa trincheira e se você resistir eu te mato. Essa é a natureza do Estado. Agora vocês anarcocapitalistas de merda nunca vão entender isso. Eu gostaria que você me dissesse você que não entende faz um videozinho aí de 20 minutos não entende e quer debater aquilo que não entendeu com 20 minutos de duração? Lindo, maravilhoso. Eu quero que você me diga em um cenário macroeconômico onde é que o anarcocapitalismo funcionou amiguinho coleguinha? onde é? Então não me enche o saco vá se foder vá ouvir Nightwish e o caralho a quatro moleque. Ah, então me diga onde o anarcocapitalismo funcionou? Primeiro Islândia Medieval dá uma procurada lá é uma sociedade que durou aí quase 300 anos deu errado porque eles se cristianizaram e daí os as pessoas que tinham templos poderão cobrar impostos da população através do dízimo eles concentraram renda e causaram uma guerra civil no país antes disso tava tudo bem aí vai ter gente que vem falar que eu falei que o problema é cristianismo não é um imposto mas enfim segundo não importa não importa mesmo que não existisse nenhum exemplo histórico de onde o anarcocapitalismo funcionou não é relevante isso eu não tô falando de uma questão pragmática prática não tô falando de ah, seria melhor assim eu tô falando que o Estado é um erro filosófico ele é imoral ele é errado nem você fala assim pô, então me fala uma sociedade onde estupro nunca existiu não? então eu tenho que aceitar estupro ah, mas quem que vai colher o algodão se a gente não tiver escravos não interessa escravidão é errado não segue um assunto não tem ligação com o outro podem falar olha, a internet, gente é um direito então agora o governo precisa fornecer internet pras pessoas porque é um direito que era a plataforma da Dilma em 2014 era o que ela tava propondo em 2014 não, vou dar internet pra todo mundo porque é um direito pô, eu vou o Eduardo Bolsonaro fazer o jogo da esquerda depois vem falar que libertário ajuda a esquerda é... enfim a maior parte das pessoas que dizem liberal eles são diretamente responsáveis por essa situação criada por quê? porque a maior parte deles são pessoas que só se preocupam com uma coisa que é a liberdade de mercado eles só lutam no fronte econômico agora vamos pegar a parte grande do vídeo que eu espero que seja um pouco menor aqui sobre o Olavo que ele colocou lá o discurso do Olavo sobre libertarianismo o problema daquele discurso do Olavo eu já abordei isso antes vamos abordar de novo porque agora eu posso abordar isso de uma maneira melhor é que eu acho que ele tá certo e não sabe é uma coisa engraçada porque o que ele tá falando tá certo teoricamente mas por todos os motivos errados porque o que um libertário um libertário um liberal alguém que defende a liberdade diz é que daí você tem que perguntar mas o que você quer entender por liberdade qual é a sua definição disso porque ele diz quem defende liberdade na verdade defende outra coisa e isso tá certo porque depende da definição de liberdade qual é a definição de liberdade de um libertário de um anarco capitalista eu sou o dono de mim mesmo ou você pode até começar como eu sou eu mesmo então se eu ama básico você sai disso eu sou eu mesmo para que eu seja eu eu tenho que controlar eu mesmo então eu sou o dono de mim mesmo se eu controlo eu mesmo eu controlo as minhas ações então as minhas ações são resultados da minha ação eu sou o dono delas seja o resultado delas bom ou ruim portanto eu tenho propriedade das coisas lógica básica isso é dedução básica e eu com a minha propriedade isso que é uma coisa certa filosoficamente vou navegar nesse mundo como será essa navegação bom essa navegação precisa ser racionalmente correta a filosofia que você vai construir em cima disso esse é o Hans Hermann Hoppe básico não sou eu que estou deduzindo isso como é que a gente vai organizar isso bom tem que ser alguma coisa racionalmente correta tem que estar correto com a minha autopropriedade tem que ser algo que não negue o fato que eu tenho a minha propriedade então que condição nós chamamos de esta esse ambiente essa situação onde as pessoas navegam o mundo conversando e interagindo uma com a outra com as suas propriedades em respeito muito a sua propriedade e com a possibilidade de defender sua propriedade nós chamamos esta coisa de liberdade então quando nós dizemos que nós defendemos liberdade nós devemos na verdade defendemos na verdade a nossa autopropriedade que é a base do conceito de racionalidade de humanidade então você pode dizer que um que um anarcocapitalista defende racionalidade o ser humano e propriedade autopropriedade se você ataca esses três ou um desses três como o estado faz você está sendo antirracional anti-humano e antipropriedade por isso que eu digo assim o Olavo está certo ele está nesse nesse aspecto que ele diz não é que a gente defende liberdade a gente defende essas três coisas é só que pra resumir isso tudo que é longo pra caramba a gente chama de liberdade é só importante conceituar não sei se o Olavo está informado disso não converso com ele que eu saiba ele já leu Hans Hermann Hoppe e gostou mas eu posso ter errado não me cite nisso mas só umas coisas que ele fala libertário a favor de aborto não é acontecioso tem libertário a favor tem libertário contra não jogue todos no mesmo saco liberdade não é um princípio de fato não é é a autopropriedade e a condição em que a propriedade das pessoas é respeitada e elas podem navegar a vida como seres humanos racionais a gente chama de liberdade e isso é contraditório ao Estado portanto ele não deve existir duas outras coisas que ele fala aliás não dá pra resumir em uma que é a organização é o contrário da liberdade não porque ele fala liberdade total que daí seria liberdade de invadir a outra propriedade e daí de fato você se contradiz aí ele tá certo mas é aquela coisa você tá criticando a coisa de uma maneira certa pelos motivos errados e no fim das contas acaba que ele tava atacando um espantalho foi isso que aconteceu que acontece naquele vídeo relativamente famoso vídeo fala áudio relativamente famoso do Olavo ele acaba atacando um espantalho não sei se por querer se sem querer não tô fazendo nenhuma acusação então espero ter esclarecido e como eu falei no começo e falo de novo eu não sou responsável se você não entende do que você tá falando sugiro como sempre dar uma estudada em libertarianismo antes de falar sobre o caso recomendo o Manifesto Libertário do Marie Rothbard o link vai estar na descrição e por esse vídeo é isso dúvidas nos comentários tchau tchau e o último CD do Nightwish foi incrível ok porque ele falava sobre a vida que é um negócio baseado em Darwin a alegria de viver a vida de estar aqui de ter vivido aqui e eu acho isso absolutamente lindo e sugiro inclusive que vocês escutem esse álbum porque ele tem uma letra linda e foi altamente inspirador pra mim ok tchau tchau ai Nando Moura por onde começaram a te explicar gostei muito da encenação no comecinho menininho parece com a minha sobrinha né ai tio não acredito que você não sabe que o Barney é um dinossauro rosa você assim como ela defendeu uma utopia ela um dinossauro rosa você o anarcocapitalismo a diferença entre eu e você é que você me xinga de burro em um bom mocismo debochado disfarçado e eu lhe xingo de burro explicitamente de maneira grosseira eu fui bastante gentil com você da primeira vez mas você continuou enfiando cada vez mais a sua cabeça na merda que é o anarcocapitalismo é como a gente costuma dizer o conservadorismo é pra homens anarcocapitalismo é pra crianças que não conseguem entender a própria realidade porque ele nunca se sustentou nunca se sustenta ou nunca se sustentará em qualquer realidade seja até mesmo uma realidade hipotética basta que você analise com seriedade o seu vídeo tem lá 27 minutos puta que pariu você vai me desculpar mas eu ouvi só os primeiros 10 eu parei quando você disse que a Somália tem uma internet maravilhosa já foi pra Somália menininho lá as coisas funcionam assim são pequenas empresas que fornecem internet ou pra um prédio ou pra 4 ou 5 casas a Somália ela mergulha em um caos absoluto eu nunca fui pra lá mas tenho dois alunos que trabalham em um projeto de construção lá em alguns meses do ano eles precisam ir e é o maior caos do mundo é boa a internet? não é uma merda é extremamente precário funciona em lugares restritos alguns hotéis alguns bairros e cai toda hora como é comum desse tipo de internet a mesma coisa funciona aqui você precisa de uma mega infraestrutura pra oferecer alguma internet de qualidade pequenas empresas oferecendo esse serviço você já tem aqui perto nós moramos em uma região de chácara por exemplo em alguns lugares não chega internet nem de ADSL nem de fibra ótica nem de nada o cara precisa comprar a internet e a rádio ela também é limitada pelos gigabytes que usam porque essas empresas precisam sobreviver e ela é uma porcaria ela cai toda hora ela não funciona direito então eu sei muito bem a respeito disso nos primeiros 10 minutos do seu vídeo você diz que só precisa da lei a constituição não vai lá brigar pelas pessoas é claro que não é por isso que nós temos um poder representativo ah esses caras são corruptos são canalhas você pode ter certeza que são mas é o que dá pra fazer porque em um sistema utópico como o que você pretende que ignora que é o ser humano que é mal não é só o estado não é só o empresa não cara é o ser humano é intrinsecamente mal sempre vai tentar trapacear o anarcocapitalismo é como um campeonato de poker feito por mágicos sem nenhum juiz e sem nenhum tipo de controle então vamos lá respondendo Nando Moura em menos de 10 minutos eu vou responder só os argumentos e as dúvidas não os xingamentos e os ad homens e esses tipos de coisas que não são exatamente o que você esperaria numa discussão racional sobre algo sério vamos lá anarcocapitalismo não se sustentou Islândia medieval aconteceu mais ou menos do ano do ano 900 até mais ou menos do ano 1200 e qualquer coisa durou aí perto um pouquinho menos de 300 anos era uma sociedade basicamente anarcocapitalista o sistema de produção de leis era inteiramente voluntário inclusive estava à venda você podia comprar ser um legislador funcionou perfeitamente bem por 300 anos o período de maior violência deles teve uma taxa de homicídios similar a que você vê hoje nos Estados Unidos então bem civilizado e o sistema colapsou porque eles mudaram para uma estrutura de Estado com impostos por motivos muito longos mas envolveu cobrança de dízimo e etc mas não foi o que o anarcocapitalismo falhou é só que eles começaram a ser um Estado e isso provocou uma guerra civil tá aí uma lição para a gente e outra coisa sobre o anarcocapitalismo se sustentar esse não é o argumento o argumento em defesa de uma sociedade sem Estado de uma sociedade voluntária é de que o Estado é imoral ele é violento ele é agressivo ele ataca as pessoas ele escraviza as pessoas ele rouba as pessoas através de impostos isso é anti-humano e anti-racional e não deveria existir não pode haver nenhuma esperança de obter racionalidade ou moralidade dentro de um Estado porque ele ataca intrinsecamente essas instituições então ele é um erro segundo Somália você pediu um exemplo de como a gente poderia fazer internet sem gastar bilhões de reais ou dólares ou o que for eu dei um exemplo e daí você deu um exemplo também confirmando que de fato é possível como se fosse uma refutação de me desculpa não entendi a mesma coisa foi feita na Romênia eu também falei isso no vídeo talvez ele tenha ficado muito longo me desculpa com isso mas é perfeitamente possível e ninguém disse que a Somália está muito bem é só que é um exemplo de como fazer internet sem regulamentação barato de maneira descentralizada e funciona e é uma das melhores internets da África ah mas não é muito bom de fato eles estão operando há poucos anos mas está funcionando terceiro ser humano intrinsecamente mal não o ser humano intrinsecamente responde a incentivos se os incentivos são para que ele agrida as outras pessoas para que ele invada a propriedade para que ele ataque para que ele seja violento ou seja se as recompensas são altas e os riscos são baixos ele vai tender a ser mal se os incentivos forem para ele ser bom para ele ser cooperativo para ele ser pacífico e respeitar a propriedade dos outros ou seja ele tem grandes recompensas fazendo isso e grandes penalidades se ele não fizer isso penalidades que funcionam não por exemplo o sistema de justiça brasileiro que é uma piada ele vai tender a comportamentos bons e outra coisa se mesmo que você não me dê isso se o ser humano é mal então por que você ia colocar um governo na mão dele ou um exército na mão dele ou a capacidade de coletar impostos na mão dele você não ia querer que as pessoas tivessem o mínimo poder possível segundo você diz para que para que você precisa de um estado em primeiro lugar para que se você pode ter um livre mercado para que você precisa de um estado em primeiro lugar se isso não é uma frase de moleque eu não sei mais o que poderia ser eu não sei mais o que poderia ser como é que vai funcionar o judiciário como é que funcionam as leis como é que você tem um lastro na sociedade o que impede as pessoas ou grupos de pessoas de criarem as próprias leis aliás é você que diz que você deve substituir o exército brasileiro por pequenas milícias se isso não é uma afirmação de moleque eu não sei mais o que é não sei mais o que é e se um grupo de pessoas cria uma lei de que é proibido uma pessoa começar o vídeo eu vou te explicar se cria o mal não está no estado o estado é uma representação do próprio povo o mal está no próprio ser humano qualquer tipo de utopia que não prevê que o ser humano é intrinsecamente ganancioso mal corrupto e o caramba quatro está fadada ao fracasso você não entende isso né garotinho é muito difícil e eu fui gentil com você da primeira vez mas você continuou cada vez mais socando a cabeça nesse mar de merda né as empresas compram os deputados é pra isso que o estado serve você você compreende que as empresas também são feitas de pessoas que podem ser compradas para trapacear que podem ser manipuladas para uma hegemonia de mercado você entende isso não muito né o próprio homem é corrompido né a função do estado é ser corrompido você cita lá nos dez primeiros minutos do seu do seu vídeo o homem é corrompido toda lei é o estado com uma arma te obrigando a fazer algo o estado são aqueles representantes do povo e a lei é em teoria aquilo que permite com que as pessoas tenham suas liberdades garantidas sem influenciar na liberdade do outro como o professor Olavo explica no áudio empresas compram deputados e por isso elas são corruptas também veja que as empresas também são corruptas sim e não sobrevivem as empresas que são corruptas de novo pra você ver como o ser humano responde a incentivos quando você tem um estado o incentivo é maior pra você se corromper e comprar deputados e comprar a lei e ferrar sua concorrência o que é mal do que um incentivo de operar num livre mercado pacificamente o que seria bom então quando você tem um ambiente em que o incentivo é pra ser mal serão selecionadas as empresas e os grandes empresários maus existem empresários bons é só que eles não vão ter sucesso porque para ter sucesso com um estado regulando a economia você precisa ser mal e aí você tem como o estado produz maldade leia em teoria pra garantir a liberdade das pessoas sem influenciar a liberdade do outro sim isso tá correto parabéns olha só a lei de fato as normas entre nós existem para que nós possamos navegar nesse mundo pacificamente sem um violentar o outro sim e o estado não fornece isso eu tenho inclusive um vídeo explicando por que o estado não fornece lei porque o estado o que ele faz não é regulamentar e proteger as nossas propriedades mas sim invadir as nossas propriedades o que ele faz é entrar na sua casa entrar na sua propriedade e regulamentar quanto da sua propriedade será dele ele não evita conflitos ele causa conflitos ele rouba as pessoas ele manda na sua vida e ele trata você como propriedade privada do governante aí você fala assim eu quero que você me cite aí algum tipo de cartel tá vendo a bandinha que você gosta aqui Nightwish todo cenário musical é formado de cartéis você viu quando eu falei a respeito de Edu Falaschi e Hugo Mariucci que aí já chegou lá a cavaleira é você não toca mais dos meus festivais você vai dizer que isso tem influência do estado agora você pega por exemplo o nicho musical dos dos sertanojos você vai dizer que ali é influência do estado se você fala mal de Fernando e Sorocaba bicho você soltou esse filho da puta acabou pra você eu já trabalhei como produtor artístico como produtor musical eu sei do que eu tô falando você sabe quanto é pra abrir um show do Nightwish sabe quanto custa você disse que não tem cartel todo o cenário de rock e heavy metal é formado de cartéis todo o cenário de sertanejo formado de cartéis todo o cenário de funk é formado de cartéis ainda que você queira um exemplo clássico basta você analisar o começo lá dos metacapitalistas com o JP Morgan com Rockefeller com carne você veja lá o que aconteceu aí você fala a respeito da bolha imobiliária espanhola sim, teve a bolha em toda a Europa qual foi a pior? a espanhola você vai dizer que aquilo lá foi culpa única exclusivamente do estado ou foram as próprias empresas que passaram a corromper o estado hein coleguinha hein amiguinho o estado ele é corrompível? é mas as pessoas que estão dentro das empresas também porque seres humanos são corrompíveis amiguinho doce colega música a indústria da música é um cartel esse a própria existência do Nando Moura como um sucesso na música que ele alega que ele é já é uma refutação olha se é um cartel se é um monopólio e tudo mais por que que a tua banda tá aí? por que que você tá ganhando dinheiro dando tanta aula assim? e se é um cartel por que que a gente tem tantas bandas assim? tantos shows assim? estranha esse monopólio ah mas algumas pessoas mandam na indústria tá mas ainda assim as outras bandas conseguem existir elas não são barradas de tocar música e o negócio funciona muito bem inclusive a maioria de nós interage com música frequentemente e tem uma alta qualidade alta criatividade alta competitividade e seria melhor se a gente não tivesse propriedade intelectual que é uma das coisas que protege esse cartel Espanha bolha imobiliária ah vai dizer que foi só o estado não foi só algumas empresas corrompendo o estado sim vou dizer que se o estado existe para as empresas corromperem de novo um incentivo existe para as empresas malvadas para as empresas para os empresários para os empreendedores malvados usarem o governo para se aproveitar das pessoas se esta via está disponível e mais cômoda eles vão fazer isso para aproveitar as pessoas sim essas pessoas existem de qualquer maneira mas se o estado não existisse para facilitar essa predação delas eu não sei o que elas fariam elas teriam talvez cooperar num livre mercado sim eu continuo matando que a bolha da Espanha foi responsabilidade do estado foi uma baixa de juros artificial da União Europeia e a Espanha tem leis feitas pelo estado que incentivam irracionalmente a compra de imóveis o que criou uma bolha aí você vai lá ah Somália é uma maravilha tal eu anotei aqui alguns pontos são 27 minutos de vídeo se você me permitir eu pego o seu vídeo aqui e destruo ponto a ponto porque eu não vou colocar o seu vídeo aqui sem sua autorização porque aí você me dá um strike né vocês o Daniel Fraga você parece aquele personagem da música Holiday foi muito procurei Holiday foi muito do Falcão o cara senta numa mesa de bar e fala eu estou pensando aqui no futuro da nação e como é que eu vou pagar o meu imposto predial ele não consegue nem pagar as coisas da vida dele mas ele já tem a solução para o mundo inteiro se isso não é uma posição de adolescente eu não sei mais o que é ele tem a solução para o mundo inteiro que é anarcocapitalismo você vê por exemplo Daniel Fraga qual foi o mercado que Daniel Fraga conseguiu estar por cima se sobrepor qual foi o mercado garotinho que você conseguiu se sobrepor eu olho para vocês e vejo assim puta que pariu dois moleques dois moleques eu posso pegar cada um dos meus inscritos aqui cada um um por um dos 580 mil mandar todo mundo tomar no cu e fechar meu canal porque o mercado de aulas de música eu sei que eu me sobrepulso sempre vou ter lista de espera aqui qual mercado vocês conseguiram dominar mesmo que seja bem pequeno qual mercado mas vocês tem a solução para o mundo certo é um negócio um negócio absurdo deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui olha vocês eu não sei se são economistas ou não se estão estudando alguma coisa de economia eu sei que vocês leem aí Mises e interpretam errado Larman e interpretam errado Rolo e interpretam errado mas não tem nenhum economista sério tá que eu possa citar que defenda narcocapitalismo com unhas e dentes eu não consigo citar né ou os livrinhos de vocês aí não contam amigos não tem economista sério que defenda eu vou lá conversar com Adolfo Saxida vá conversar com Samidana o próprio Conde já refutou as coisas que você diz aí várias vezes eu falo pra você que frequenta esse tipo de canal ou você que vê esse anarcocapitalismo escreva anarcocapitalismo no Youtube e veja os caras que estão falando a respeito disso são os caras mais fracassados fisionomicamente fracassados que você pode imaginar que nunca se sobrepujaram em mercado absoluto nenhum que não conseguem pagar o próprio aluguel mas que já tem a solução para todo mundo eu falo pra você saia dessas merdas de canal deixe de ser moleque ouviu? você é moleque vire homem anarcocapitalismo é coisa de criança conservadorismo é coisa de homem que entende a realidade em que está inserido e que compreende que todo ser humano é corrupto pela própria natureza do ser finalmente eu queria só estar com algumas coisas que ele falou por exemplo saias desses canais se você vê esses canais de anarcocapitalismo saia não veja isso é meio estranho alguém pedir pra você não ver informação se alguém me critica eu ia falar não vejo o cara se você acha que ele está certo e eu não bom eu preciso fazer alguma coisa por que não ver os anarcocapitalistas você está com medo do que? que a galera começa a ver os anarcocapitalistas e comece a acreditar mas você não tem confiança na sua filosofia eu acho um pouco estranho segunda coisa anarcocapitalismo é coisa de criança pois bem anarcocapitalismo é o seguinte você existe você é dono de você mesmo ok esse é o raciocínio você é dono das suas ações do resultado das suas ações se as suas ações tem um resultado material você é dono daquela propriedade portanto a propriedade existe o estado é imoral porque ele ataca isso ele ataca a sua propriedade ele é irracional porque ele atenta contra essa lógica e ele é anti-humano porque ele toma a sua propriedade pessoal a sua autopropriedade como dele e te instrumentaliza destruindo então a sua humanidade se anarcocapitalismo é uma coisa de criança então fica aqui o meu convite ao nome do Moura para explicar como que o estado pode entrar na nossa propriedade tomar isso e roubar parte da sua produção e colocar você num país sem o seu consentimento e regulamentar coisas da sua vida quer você tenha aceito isso ou não quer você tenha votado isso pro cara ou não e isso é de alguma maneira correto eu queria que ele expusesse então a infantilidade nesse argumento eu vou adorar ele argumentando que propriedade não existe de alguma forma e se você quiser como ele pediu no vídeo dele eu autorizo que você tente desmontar esse vídeo e responder ponto a ponto pode se sentir convidado eu não tenho nenhum problema não vou dar strike nisso ah e finalmente ele excita os Rockefeller e alguns outros literalmente todos os que ele falou tiveram ajuda do governo inclusive eu explico a história do Rockefeller no meu primeiro vídeo mas eu vou supor que ele não viu e respondeu algo que ele não viu mas também tinha um monte de gente lá com muito dinheiro que tava curtindo a ideia o tempo todo tinha muita gente lá com muito dinheiro no bolso que tava falando vamos apoiar isso porque me é conveniente agora depois eu dou pra outro cara sei lá mas isso aqui eu gosto eu gosto mais do que o outro tá querendo pintar só que tu não entende nada se quiser pode vir essa mina é preparada é melhor dar espaço pra ela porque a potência é brava vai tacataca tacataca vai tacataca vai tacataca vai tacataca vai tacataca ai eu fico rompido coitado eu fui forçado a doar pra eles pra eles me ajudarem depois nossa sofri nos últimos quatro vídeos você deve ter percebido que eu sempre termino com uma peça de humor expondo um ponto do anarcocapitalismo para que você reflita a respeito dele cada um desses pontos tem uma complexidade inimaginável que exige que você faça uma demolição de tudo aquilo que você entende como sociedade o humor talvez seja a forma mais eficiente de demonstrar o quão absurda uma ideia pode ser eu vou fazer uma coleção desses finais de vídeos aqui em um vídeo chamado anarco-bobos para que você possa ver depois a primeira coisa que eu peço para que você reflita é a respeito do direito de propriedade intelectual segundo o anarcocapitalismo a propriedade intelectual não existe só de você refletir a respeito de propriedade intelectual você levaria uma vida inteira para explicar em quantos setores da humanidade a não existência da propriedade intelectual seria possível o garotinho tenta explicar em seis minutos só para que você veja aí como é que é o negócio em seis minutos ele tenta explicar a inexistência da propriedade intelectual que no anarcocapitalismo ela não existe se não existe ninguém é mais dono de coisa nenhuma por que uma empresa vai gastar milhões e milhões e milhões para desenvolver um produto uma ideia se for assim se você tira a propriedade intelectual do mundo de uma hora para outra a China domina o mundo em três semanas a China domina o mundo em três semanas porque o que os Estados Unidos tem é um poder gigantesco através do soft power através das ideias da tecnologia e a China tem o que manufatura se não existe propriedade intelectual bom então qualquer se você compõe uma música qualquer um pode fazer aquele que tem mais dinheiro simplesmente vai lançar essa sua música você fala não mas fui eu que compôs que se foda você não existe propriedade intelectual no anarcocapitalismo e o garotinho tenta explicar isso em seis minutos se isso não é infantilidade eu não sei mais o que é Nando Moura ataca novamente então vamos lá responder a técnica dele de cavalgada isso é uma técnica de debate muito fácil de usar que é o seguinte você ao longo dos seus cinco dez minutos expõe 35 pontos diferentes que não fazem o menor sentido e depois quando o seu adversário demora para responder você fala tá vendo como ele demora para responder tá errado não que você necessariamente esteja argumentando coisas certas mas são 17 pontos para responder primeiro propriedade intelectual a propriedade intelectual não é propriedade o sentido da existência de um título de propriedade existe porque propriedade é escassa então você precisa alocar para quem primeiro se apropriou dela e depois ver aonde elas vão através de trocas de propriedade ideias não são escassas ideias não são limitadas se você conta uma piada eu conto ela também você não esquece ela se eu explico alguma coisa para você aqui você explica para o seu amigo eu não esqueço não tem sentido lógico em atribuir propriedade a ideias ou a criações de algum tipo elas não são escassas a mera definição não faz sentido aí eu aponto uma coisa ah mas não me seria conveniente isto como então nós organizaríamos a estrutura industrial ou as pessoas ou as coisas se esta ideia bom filosofia e verdade tendem a não se curvar a sua conveniência se uma conclusão lógica de algum de algum estudo de algum raciocínio te deixa descontente te deixa desagradado não significa que a verdade tem que mudar para se adaptar às suas concepções ok propriedade intelectual não é propriedade ah mas isto não seria conveniente para mim bom sinto muito mas infelizmente a verdade é verdade a não ser que a gente tenha pessoas agora seriamente propondo que a gente precisa abandonar a verdade filosofia e racionalidade coisas triviais como essa e simplesmente governar a sociedade baseado no que é mais conveniente agora e daí eu pergunto qual é a diferença entre uma pessoa que fala isso e um político extremamente corrupto eu não vejo nenhuma segundo ponto que eu peço para que você pense a respeito num mundo onde tudo é privatizado tudo é privatizado como é que fica o controle de zoonoses as doenças que aparecem em determinados em determinadas partes do globo como é que ficam as pestes que aparece agora por exemplo nós temos agora um surto de zika vírus controle de vírus se espalhando pelo planeta como é que ficam os planos de contingência em escala global terceiro isso é um primeiro segundo ponto terceiro controle de zoonoses controle de doenças seguros se você tem uma epidemia rola em algum país paga para o seguro vale a pena financeiramente para um seguro pensar pera quanto custa para eu tratar as pessoas por causa dessa doença a gente tem uma epidemia de zika e o meu seguro cobre uma certa população quanto que eu vou gastar para cobrir essas pessoas tratar as doenças ah um bilhão quanto que eu vou gastar para prevenir essa doença para fazer as prevenções e tudo mais e chegar nessa população 10 milhões previne previne é uma lógica relativamente simples espero ter respondido por aí como é que fica os planos emergenciais em uma situação de emergência por exemplo como você teve ali em diversos em diversos desastres ecológicos pelo mundo como é que fica isso como é que fica a proteção ambiental para espécies que já estão entrando em extinção bacias hidrográficas áreas de mananciais como é que fica isso justiça para os proteção ambiental antes que ele fala como quem protegeria o meio ambiente eu achei curioso o vídeo dele em que ele mostra os cachorrinhos que ele cuida lá em que ele fala olha os cachorrinhos que eu cuido se não fosse o estado quem cuidaria dos cachorrinhos você está fazendo um trabalho excelente você está fazendo um ótimo trabalho inclusive achei muito legal da sua parte agora sim existem pessoas que cuidam dos animais elas já existem e uma pesquisa rápida no Google vai te revelar bilionários milionários que compraram pedaços da Amazônia para proteger ela que doaram para causas de proteção dos animais e se a gente não tivesse o estado roubando 40% da renda brasileira ou uma boa parte da renda mundial empobrecendo as pessoas eu suspeito que as pessoas teriam muito mais dinheiro para proteger os animais só a suspeita leve responder esse tipo de questão em um vídeo de poucos minutos é cair na armadilha que eu te criei de ser um idiota de parecer um bobo ninguém tem a solução rápida para um esses diversos problemas em escala em escala global para que você veja o quão absurdo é por isso um dia de reflexão para cada tópico como é que ficaria a segurança o assessoramento jurídico a polícia o exército como é que ficaria isso se você não pudesse pagar a moça por exemplo é estuprada e ela nunca pagou lá o plano de segurança de uma empresa privada nem o plano de assistência jurídica ela deixou de pagar ela vai procurar essas empresas para tentar ir atrás do criminoso que a estuprou como funciona isso no anarcocapitalismo justiça para os pobres aí mostra que ele não se deu o trabalho de ler as coisas que eu citei previamente no exemplo da Islândia medieval tem lá tá meio perdido dentro do texto mas tem um jeito que eles resolveram esse problema era um sistema de justiça privada de leis privadas uma estrutura bem legal e como que você resolveu o problema então de alguma pessoa pobre que foi violentada que foi atacada que foi estuprada que foi roubada e não tem o dinheiro para processar legalmente o seu agressor bom, simples você vende o título se você foi agredido para alguém se você é um mendigo e alguém te bateu você pode processar o cara por uma indenização de 50 mil reais digamos certo? então o que você faz? olha, eu não tenho dinheiro para perseguir esse cara estou vendendo esse meu direito de perseguir ele por 20 mil alguém paga? eu não vou conseguir os 50 eu não vou conseguir os 50 eu não tenho dinheiro para fazer isso eu não tenho tempo eu não tenho paciência eu não quero estou vendendo o título o direito de processar esse sujeito 20 mil? tô agora esse cara que comprou vai e processa o cara por 50 ou por 50 mais os 20 que ele pagou você pode fazer algum tipo de estrutura assim uma solução relativamente simples assim você tem certeza que mesmo os mais pobres estão cobertos porque sim eles podem vender o direito de perseguir juridicamente o seu agressor uma solução inteligente não é uma solução eu nunca tinha pensado nela até eu ver ela e daí você pensa o que mostra como o livreiro é marcado faz as coisas às vezes você pensa nossa que solução impossível aí chega a solução e você fala puta boa ideia o anarcocapitalismo gera um paradoxo absurdo de você ter que destruir tudo aquilo que você conhece como sociedade simples assim simples assim o quarto ponto que eu coloco é o que acontece com empresas que desenvolvam atividades que aviltem contra a dignidade humana por exemplo prostituição tráfico de drogas tráfico de pessoas aborto e a venda de órgãos desses fetos abortados e tudo mais ah isso não existe isso é fantasia procure aí Planet Parenthood para que você veja isso já acontece claro que a lei cai em cima mas isso já acontece em um mundo absolutamente privatizado como isso aconteceria vamos lá empresas imorais aí ele cita antes não depois a gente fala empresas imorais como é que a gente lidaria com empresas que fazem coisas imorais bom se a gente não tem um estado que obriga a gente por força de lei por mira de fuzis a comprar produtos e serviços de empresas como por exemplo o transporte público ou coletivo hoje que a gente é obrigado a comprar o serviço daquela empresa ou por exemplo com as telecoms agora que a Anatel reduz a concorrência obrigando a gente a comprar certo serviço somente porque a concorrência é dificultada se a gente está de fato num livre mercado o único e o único jeito que você pode conseguir clientes é satisfazendo as demandas deles então o que que aconteceria com uma empresa que faz coisas que as pessoas reprovam como que ela conseguiria clientes está aí respondida a pergunta e com relação ao Planet Parenthood aborto é uma coisa contenciosa entre libertários alguns são a favor alguns são contra não é uma posição fechada libertária anarcocapitalista existem argumentos dos dois lados inclusive o Paulo Cogos é contra aborto mas existem algumas defesas inclusive do Rothbard a favor eu admito eu confesso eu não estudei esses argumentos eu não tenho um refino intelectual pra falar desse argumento em si eu não conseguiria argumentar muito bem mas é um problema complicado e o Planet Parenthood é financiado pelo governo é obrigatório por lei dependendo dos casos que pessoas que pagam impostos financiem essas clínicas de aborto então se não fossem as maravilhas do estado essas pessoas que se opõem moralmente a aborto se opõem a clínicas de aborto não seriam obrigadas a pagar mas como existe o estado pra fornecer a saúde como é feito lá nos Estados Unidos agora aquela loucura que é o Obamacare que tá falhando lindamente pessoas que têm oposições morais gravíssimas a isso são obrigadas sob a mira de fuzis a pagar impostos que vão financiar clínicas de aborto então não foi um exemplo muito feliz pensar a respeito desses pontos se você pensar com seriedade você consegue ver o quão absurdo é a ideia do anarcocapitalismo o anarcocapitalismo ele pretende mudar todo o escopo da sociedade transformar tudo o que existe eu só conheço um modelo que deseja a mesma coisa é o comunismo a diferença é que o deus do comunismo é o estado e o deus do anarcocapitalismo é o mercado são os dois lados da moeda aqui embaixo a ponta do círculo são as duas pontas do círculo que levam a destruição total de tudo aquilo que nós existimos nós não somos nem por um segundo melhores do que aquilo que combatemos se somos radicais a este ponto é claro que é melhor um caminho meio termo você muda aquilo que é possível mudar mas reimaginar toda a sociedade humana já se provou através da história que só leva a morticínios infinitos mais 200 milhões de mortos ali pelos comunistas eu tenho certeza que nós chegaríamos numa marca muito parecida com o anarcocapitalismo se ele fosse possível é como o Milor Fernandes diz você faz um terno sob medida não cortando o terno mas cortando aquele que vai usar o terno você corta a pessoa assim é o comunismo assim seria o anarcocapitalismo e eles vêm com essa história de que não está funcionando aqui numa cidadezinha na Noruega como se o plano de fundo econômico não importasse como se esse plano de fundo econômico que acontece na Noruega pudesse acontecer em uma escala global a mesma coisa os comunistas sempre disseram ah não o comunismo funciona nessa aldeiazinha aqui ah não o comunismo funciona nesse cantinho aqui ah não o comunismo funciona funcionou na idade média é um negócio é um negócio sem precedentes os índios são comunistas coisas assim né então nós não somos contra o livre mercado pelo contrário tem algum tem algum vídeo aqui tem algum vídeo aqui que eu falo que sou contra o livre mercado não mas eu vou até Mises eu vou até Larkman eu vou até Juan Rolo que são economistas que são liberais eu 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 entendo essas ideias para o mercado acredito que são é a melhor opção para o mercado hoje em dia entendo absolutamente ao mesmo tempo que também vejo com seriedade as ideias por exemplo do doutor Enéas agora Hofbart Hope isso aí eu não entro cara não não é porque foi aluno de Mises que que ele vem com uma teoria maravilhosa não no campo econômico ele não vem com teoria maravilhosa absolutamente nenhuma ele vem em transformar toda a sociedade então eu simplesmente eu eu chego até Mises Larkman Rolo não não chego nesses caras porque o que eles pretendem é um radicalismo que o próprio Mises se sentiria envergonhado com isso tá terminado isso ele começa a expor o fato que ele provavelmente não sabe exatamente do que ele tá falando quando ele critica narcocapitalismo isso é normal eu já tô ficando bem acostumado com esse fato a analogia com o comunismo não tem pena em cabeça não tem pena em cabeça e aí é importante você entender uma coisa que ele ou não entende ou pula o fato o argumento a favor do narcocapitalismo vem de duas direções a just naturalista e utilitarista é uma coisa um pouco mais profunda mas vamos ter que explicar isso o argumento utilitarista é o que a maioria dos narcocapitalistas não gosta é que seria melhor utilitarianamente o problema é que o utilitarianismo não é coerente não é defensável e chega nos lugares meio imorais como por exemplo como reduzir a pobreza bom a gente mata os pobres olha e resolveu o problema é o que é mais conveniente certo vamos jogar razão e lógica pela janela e simplesmente tomar as decisões que são mais fáceis agora que soa muito como alguns críticos de narcocapitalismo propõem o argumento mais sólido e que domina mais o narcocapitalismo eu diria que domina assim 90% dos narcocapitalistas é o argumento just naturalista o ser humano como um ser humano tem o direito a autopropriedade tem o direito a vida propriedade liberdade e o estado avilta esses direitos ele avilta essas verdades são direitos naturais são direitos lógicos eu prefiro dizer lógicos porque as vezes a gente fala direito você imagina que é uma coisa que o governo não dá não o ser humano tem direitos naturais eles não são garantidos pelo estado eles são simplesmente verdades algumas pessoas de religião eu não sou uma delas dizem que são direitos dados por Deus e o estado avilta isso ele invade a sua propriedade através de impostos ele rouba você frequentemente os brasileiros foram roubados ao tom de 2 trilhões ao ano em impostos mais a inflação mais a dívida que a gente vai ter que pagar ele simplesmente invade a nossa propriedade privada ele invade a propriedade privada dos nossos corpos regulando o que a gente vai ter que fazer com eles ele invade a propriedade privada das nossas vidas regulando como a gente pode se relacionar com as outras pessoas e ele restringe a nossa liberdade com a desculpa esfarrapada e paradóxica de garantir a nossa propriedade de vida e liberdade o estado é uma contradição lógica ele é anti-humano ele preda humanos ele invade ele destrói ele corrói ele combate a mera noção básica do que é um ser humano porque ele é definido pela sua autopropriedade ele é definido pela sua racionalidade e o estado atenta contra as duas ele atenta contra a propriedade ou invadiu o indivíduo sem o consentimento dele e não permitir a retirada de consentimento do indivíduo porque não existe estado no mundo que eu saiba que permite que você retire o seu consentimento e fale não, eu não quero participar eu vou fazer uma secessão individual eu tenho uma fazenda aqui estado saia eu vou declarar minha propriedade como soberana não, ele não permite isso você está dentro e você vai obedecer sim, seu escravo gado agora pague o imposto plaf ele avilta a propriedade assim e ao dizer que ele faz isso para proteger a sua propriedade ele avilta a racionalidade então ele é anti-humano anti-propriedade e anti-racional o estado é portanto imoral e não deveria existir o ataque ao estado não é da enorme maioria dos anarcocapitalistas utilitarista não é ah, seria melhor ou a gente resolveria isso melhor ou o estado é muito ruim não o estado é muito ineficiente em fazer as coisas ele é também mas não o ataque ao anarcocapitalista ao estado em maioria é porque ele é um erro lógico a admissão dele como uma estrutura não faz sentido lógico ou moral e não pode ser usada por alguém que ambiciona usar a racionalidade ou moralidade ou qualquer conceito de humanidade uma vez que você admite esse conceito você pega o conceito de humanidade e joga no lixo você fala eu prefiro conveniência à racionalidade este é o ataque ao anarcocapitalismo então se você quer atacar ao anarcocapitalismo refute isto não como ele vai ser instalado é a mesma coisa que você falar mas se a gente abolir a escravidão quem que vai colher a plantação? foda-se foda-se escravidão é errado ah, mas quem vai colher a plantação? não importa não interessa não é um ponto relevante nesse argumento então vamos ao décimo ponto finalmente ficou mais de 10 minutos desculpa mas a gente continua seguindo ah, mas não tem nenhum vídeo aqui no meu canal que é contra livre mercado tenho que eu comecei a te responder enquanto você fala que o mercado tem que ser regulamentado não, o mercado é livre pra ser exatamente como eu acho que ele deveria ser isso é uma coisa de um proto-ditador de falar que é difícil de entender mas é você tava defendendo regulamentação foi respondido uma vez fez um vídeo-resposta dizendo não, eu não falei que tinha que regulamentar eu falei que tinha que regulamentar ah, não foi isso eu não falei que tinha uma agência de regulamentação eu falei que tinha uma lei como existe a lei 9472 que regulamenta a Anatel ups e daí você tomou duas respostas e simplesmente ignorou o assunto até hoje esse assunto está sem resposta simplesmente fugiu do argumento desculpa falar isso mas é isso que aconteceu não há resposta a isso até agora sim, você defendeu um mercado restrito você não é um defensor do livre mercado deixa isso claro eu já critiquei isso no canal antes tem gente que fala olha, eu acho que o mercado devia ser livre pra ser o que eu acho que ele deveria ser é coisa meio russoniana o Filipe Pondé fala isso é aquela coisa meio russoniana não, as pessoas são perfeitamente livres pra serem felizes como eu acho que elas deveriam ser felizes sabe, elas têm a liberdade total de seguir o que eu falo é uma coisa assim linda sim, você é socialista sim, você está advogando advogando? defendendo propondo a invasão da propriedade das pessoas em nome de alguma coisa superior que é o Estado a rigor como Hans-Hermann Hoppe defende só existem duas posições anarcocapitalista ou socialista ou você defende propriedade privada como anarcocapitalista defende ou você defende pessoas têm sua propriedade privada e elas não podem ser invadidas porque isso é um erro ou você fala não, elas podem ser invadidas sob tal argumento excetuando defesa sempre entendem isso errado não, mas se alguém me atacar quer dizer que eu não posso atacar ele não, você está se defendendo é diferente de agressão agora, ou você defende liberdade e propriedade privada ou não ou você defende uma forma específica de como a propriedade das pessoas será invadida e como essas pessoas serão escravizadas por um Estado para então serem transformadas em gado que pasta e produz carne e vota em qual pecuarista vai poder fazer o abate Olavo de Carvalho e libertarianismo que você já falou para o Paulo Coulos tem uma resposta a esse argumento está no meu vídeo de 27 minutos se eu não me engano que você não viu porque era muito longo é isso que eu tenho a falar já está respondido lá era só ver eu acho que já é segunda ou terceira instância em que você fala alguma coisa terceira provavelmente em que você fala alguma coisa que já está respondida demonstrando claramente que você não se deu ao trabalho de ver ou de procurar ou de buscar aquilo que você estava criticando antes de criticar isso o que é uma posição um pouco curiosa diversos outros canais entraram nessa briga aqui comigo você tem o Maro Filósofo que eu vou colocar aqui o link é um cara educadíssimo falando a respeito você tem o Lilo Vlog é um rapaz ultra inteligente eu vou colocar aqui o canal dele também falando com muita educação com esses caras esse é um canal que eu recomendo que você assista o do Lilo Vlog tem o próprio Adolfo Saxida que faz um vídeo a respeito do libertarianismo dos liberais e dos conservadores em tom muito apaziguador porque me dói realmente me dói ter que bater nesses caras eu não queria ter que bater em Rafael de ideias radicais eu não queria ter que bater no gordinho lá eu realmente não queria porque em diversos pontos nós temos os mesmos objetivos eu acho terrível isso só que vocês estão defendendo uma ideia que é no cerne não só absurda mas impraticável em qualquer realidade hipotética que você imaginar qualquer realidade hipotética eu coloquei aqui só quatro pontos para reflexão direito de propriedade intelectual a respeito do controle de zoonoses pragas doenças pestes vírus etc a segurança de uma pessoa assessoramento jurídico e tal e empresas que desejam ou só ou estar acima do mercado ou desejam perseguir uma carreira que avilte contra a própria dignidade moral do ser humano só quatro pontos eu poderia citar um milhão de pontos aqui todo dia eu citar um ponto em que o anarcocapitalismo é absurdo e aí vamos a outros canais aí eu tenho que puxar a lista dos canais que você citou de maneira geral os canais que você citou não conseguem fazer críticas corretas ao anarcocapitalismo você vê isso na crítica você vê que a pessoa está criticando algo que não existe são críticas a espantalho são críticas a é engraçado porque você vê geralmente um minuto e meio dois minutos pra dentro do vídeo que a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está criticando o que eu sei ah não mas Rafael você é muito prepotente você é muito arrogante como disse o Maro e depois sem se dar nenhum trabalho de tentar responder ao anarcocapitalismo meramente um ataque ao tom o que é um argumento emocional desculpa não qualifica como um argumento lógico por isso que eu não respondi não tenho que ser respondido ali mas geralmente pra dentro da crítica você vê a pessoa não sabe o que ela está falando isso pode parecer prepotência ou arrogância etc mas assim se você quer debater sobre um assunto domine esse assunto antes de debater esse assunto eu estou ficando acostumado com o fato de que a maioria dos críticos de anarcocapitalismo não faz a sincera menor ideia do que eles estão falando eu estou ficando acostumado com isso agora não me obriga a responder essas pessoas e esse é o caso do Lilo Vlog é o caso do Mário Filosofo é o caso do Adolfo Saxida o Contente tem uma discordância com o anarcocapitalismo muito similar ao do Nano Moura que eu imagino que vem de uma origem muito grande de fé de acreditar que o ser humano é inerentemente mal e bom se essa é sua fé eu vou tentar a próxima pessoa desculpa eu não preciso nem quero converter todo mundo não é uma coisa que me interessa de ficar perdendo recursos com isso e o sujeito do Casando Verbo também as críticas dele foram bem claras nessa direção de não você não está criticando a coisa certa desculpa e o Conte também é mais ou menos nessa linha mas é uma coisa um pouco mais arrojada porque tem assim um monte de xingamentos no meio que faz ver os vídeos dele uma coisa assim super inojante mas além dos xingamentos ele tem argumentos que já foram respondidos geralmente é assim existe o argumento a favor do Estado anarcocapitalistas respondem esse argumento ele vem e repete o mesmo argumento é geralmente assim de maneira geral que ele opera as críticas dele de maneira geral falham quase totalmente em atingir algum alvo correto de anarcocapitalismo como eu falei são críticas que acertam espantalhos você olha e fala eu sempre lembro de uma analogia que o Jeffrey Tucker faz em que ele fala a pessoa chega e fala cara eu odeio frango eu odeio frango porque aquele bicho quadrúpede com aquela carne vermelha que faz mu eu odeio frango nossa senhora e você percebe que ah ok estou entendendo o que está acontecendo e de maneira geral ele também falha em criticar a direção moral do anarcocapitalismo o vídeo dele tentando criticar como imposto não seria roubo já falha em 1 minuto e 39 segundos é onde ele já cometeu 3 ou 4 falhas lógicas que depois sabotam o vídeo inteiro e é isso não tem muito o que responder porque de maneira geral as críticas não estão boas o suficiente para serem corretas e eu também não tenho paciência para ficar respondendo quem se dedica a produzir 20 ou 30 minutos quase puramente de xingamentos eu meio que cansei inclusive o vídeo dele da Islândia Medieval você nota que ele não leu o que que era você nota ah pera ele está criticando ele não leu o que que era o que eu citei o que eu falei ele só está criticando por cima tá não beleza ok próximo sabe é de maneira geral assim que ocorrem esses vídeos próxima coisa regulamentação do telecom que ele fala conservadores eram contrários libertários eu não estava nessa onda lá nos anos atrás mas assim libertários tem uma posição de desregulamento a tudo ok ah não essas empresas de internet querem competir em tv não pois bem então desregulamento a tudo aqui desregulamento a tudo lá e deixa o livre mercado operar não representem corretamente a posição que libertários tinham e tudo isso começou há muito tempo atrás quando a ala conservadora do congresso dizia essas empresas de telefonia por oferecerem um serviço porco não podem competir na na área de tv a cá nós não podemos os setores conservadores do congresso diziam isso e os liberais deixa competir deixa competir faz com que compita vai 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 as empresas foram lá né e agora vendo que os planos de tv por assinatura deram uma baixada elas tentam recuperar aquilo que perderam com a não venda de planos por assinatura limitando a internet aumentando esse preço da internet nós conservadores avisamos o tempo todo e esses mesmos caras agora que propõem uma mudança em cenário global eles não conseguiram nem nem ver né que as empresas de telefonia a partir do momento que fossem competir no mercado de tv por assinatura ia dar merda eles não conseguiram nem ver isto agora propõe uma transformação total global de toda a sociedade acaba de uma vez o estado estado mínimo sim a ausência de estado não é possível existir em nenhuma realidade hipotética que seja simples assim esse é o último vídeo que eu vou fazer a esse respeito porque sinceramente se você não entendeu esses argumentos aqui é porque você é burro pra caralho você é burro você faça o seguinte você pegue uma meia gigante se vista com essa meia gigante vá pro seu jardim fingir que é uma minhoca você é uma minhoca agora você agora é uma minhoca no jardim tá você não tem que estar nesse canal aqui você tem que estar no canal de minecraft você tem que estar em canal de jogo você tem que estar em canal de menininha que fala pra você cagar na casa da amiga esses são os canais que você tem que estar aqui não tá bom vá lá se vista de minhoca e vá brincar no seu jardim e finalmente teve uma coisa que eu não entendi ficou na minha cabeça como é que é como é que funciona essa ideia de que ser anarcocapitalista é coisa de moleque mas ser conservador é coisa de adulto porque ele mesmo falou olha tem esses autores aí Rothbard, Hoppe e tal imagino que ele nem sabe que existe assim Jesus Huerta de Soto Molinari sei lá talvez Kinsella imagino que ele não sabe que esse Conquim não, não eu não não vou nesses autores porque não me convém sabe não me convém eu não gosto leva a lugares que eu não quero eles não me satisfazem então eu prefiro não procurar essas outras ideias não confrontar o jeito que eu encaro a realidade com uma oposição porque pode acabar numa coisa que eu não gosto então é melhor não fazer isso prefiro ficar aqui não lavo sabe as coisas que eu já gosto as coisas que eu já concordo não é muito bom sair disso aqui porque gente grande faz isso eles não confrontam ideias por exemplo propriedade intelectual ah o cara colocou um argumento aí lógico de porquê de porquê propriedade intelectual não pode ser propriedade mas isso me é inconveniente então ao invés de eu ter que refletir nisso e quem sabe mudar as minhas posições o que eu vou fazer é que assim eu vou escolher o que é mais conveniente o que é melhor de fazer agora e essas considerações sobre o que é realidade o que é certo o que é correto ah não 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 desculpa eu não preciso disso sabe essas pessoas que querem ser livres esses anarcocapitalistas que acham que as pessoas deviam ter responsabilidade deviam ter autopropriedade deviam ter o direito de negociar umas com os outros como eles quiserem porque eles são donos pessoas responsáveis deles mesmos são um bando de criança o adulto mesmo o crescido é você querer aquela bota do estado sabe no pescoço aquele cheirinho de bota putz aquele cheirinho de bota realmente traz a maturidade sabe do estado me controlando porque se o estado não cuidar de mim eu vou fazer muita merda porque eu sou adulto finish him entendeu eu sou uma pessoa crescida responsável então se não tiver o estado cuidando de mim assim me roubando cuidando da minha vida regulamentando o que eu faço como é que eu vou poder ser um adulto em paz eu achei estranho esse argumento gostaria que ele fosse mais bem explicado um dois três quatro cinco seis ai ai Nando Moura como é que você cita um filme aí de guerra civil sem citar o anarcocapitalismo também com o anarcocapitalismo esse seriam vários vários filmes guerra civil um em cada cinema todos competindo por qual é o melhor filme o que? como você faz para proteger propriedade intelectual sem um dispositivo externo ao mercado? em... mimimi 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 ai ai Nando Moura livros que nos permitem moldar toda a humanidade mimimi 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 um em cada cinema ai 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 Nando Moura por onde começar a te explicar no anarcocapitalismo todos os animaizinhos teriam lá os dragões, as fadas os cachorros o que? como ficaria o controle de zoonoses como ficaria a proteção das bacias hidrográficas das áreas de mananciais como ficariam os animais que já estão entrando em extinção não? ah 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 por onde te explicar ah 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 Nando Moura segundo os livros do anarcocapitalismo Nando Moura toda mulher seria uma rainha em seu reino o que? se uma mulher sofrer um estupro e ela não estiver vinculada a nenhuma empresa que dê assessoria jurídica ou policial ou investigativa o que acontece? ai 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 Nando Moura como te explicar? o que é? o que é? o que é? Obrigado.